Olá, prezados amiguitos, quando o Stanley faleceu, uns 4 ou 5 dias depois, eu não estava conseguindo dormir, estava meio aperreado, como algumas vezes ficam os pernambucanos, aí eu levantei e acendi a luz, já são as 13 e pouco da manhã, e eu escrevi uma cartinha para o Stanley, uma carta cafona, uma carta piegas, brega, sim, mas que momento se não esse para você ser cafona, piegas, brega, né? Eu vou ler com vocês aqui, eu acho que já está no final desse vlog, tem coisa que eu escrevo, piadinha, as vezes, coisas que eu nem divulgo para ninguém, né? Essa seria uma delas, mas achei que talvez eu poderia compartilhar com vocês, né? Está chovendo, mas o ar está meio seco, se por acaso, às vezes cai um cisco no meu olho, se por acaso eu der a impressão que eu estou chorando, estou emocionado, se acontecer isso esse dia jamais vai para o ar, os pernambucanos não choram, ok? Jamais isso vai acontecer. Eu vou ler aqui porque é meio grande, e eu fiz de uma vez só, deve estar meio errado as concordâncias, né? Carta ao Stanley Querido Stanley, eu sei que já faz algum tempo que você subiu na prancha do surfista prateado, e foi para junto da sua amada Joan, The Trophy Wife em Asgard, Mas eu precisava desse tempo para pôr meu coração no lugar e poder traduzir em palavras o que eu sinto Se esses ninjas invisíveis cortadores de cebola deixarem, eu quero antes de tudo lhe agradecer Pelas inúmeras vezes que eu fui para a escola, sentado no ônibus, eu balançava de teia em teia pelos arranha-seus imaginários de Olinda, que parecia Nova York Por teres me ensinado que com grandes poderes vem grandes responsabilidades Pelaquela vez no recreio, lembra? Em que os garotos mais velhos me ultrajaram e que, me tornando um monstro verde, os pus no devido lugar Graças a você, eu me tornei um herói Salvei o mundo das terríveis ameaças Galácticos, Cestete Sinistro, Loki, Skrulls, entre outros Tudo isso fiz deitado na cama, com a pilha de ibeza ao lado Na adolescência, meus poderes mutantes, latentes, se manifestaram E por seu intermédio, encontrei um lar Foi acolhido pelo professor Xavier e o X-Men E as namoradas? Ah, quantas você me apresentou? Gwen Stacy, Mulher Hulk, Vespa Aqui entre nós, que o seu fantástico não nos ouça A Mulher Invisível tinha uma quedinha pelo papai aqui Stan Lee, The Man Por terem sido o homem que foste Eu fui uma criança feliz Espero nunca deixar de ser Se essa carta um dia lhe chegar Espero que lhe traga alguma alegria Em pagamento às muitas que me proporcionaste Eu te amo, cara Excelsior Eu te amo, cara Eu te amo, cara Eu te amo, cara